Salve família, muito bem-vindos a mais um episódio dessa série fantástica. Deixa eu mostrar uma besteira aqui que aconteceu, uma bostita. É o seguinte, episódio passado, a gente terminou ali vencendo por 2x0 aquele jogo ali, né? Vocês estão vendo, dia 25, num sábado, fevereiro de 2023. O próximo episódio era pra ser esse, mas na verdade eu gravei, só que eu esqueci. Não é que eu esqueci, eu apertei o botão pra gravar a gameplay do jogo. Eu não sei porque de achos, eu acho que eu apertei errado. O mouse ali, a gente fez apertar um botãozinho, eu apertei do lado e ele não gravou a gameplay. Então esses quatro jogos que vocês estão vendo, a gente venceu quatro. Só que vocês não vão assistir, mas tá aí o resultado. 2x1, depois 2x0 num jogo de Copa, valendo vaga pra final do Troféu Papa John's. A gente chegou na final do Troféu Papa John's, vencemos o Hull City e vencemos o Oxford. O time se reencontrou de novo e usando essa tática aqui, tá? O time tá jogando melhor nessa tática. Só que ao mesmo tempo o time tá tomando bastante gol. Aí eu penso, será que eu volto pra essa tática? Fico com essa? É complicado. Messi japonês conquistou a titularidade. Aqui, List tem jogado muito, Baldé também. Baldé, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro. E o que a gente tem pra esse episódio? Temos um jogo pela Liga e temos a grande final do Troféu do Papa John's. Então a gente vai focar nessa final. Vamos ser só dois jogos, esse episódio, porque a gente vai focar nesse aqui. É a primeira final de Copa do Yoshi FC, se eu não me engano, né? A gente tem um título e é só o título da Liga da quarta divisão, né? A gente vai disputar a nossa primeira final, mas antes a gente tem um jogo teste. E eu tô pensando, qual tática eu uso? Vamos enfrentar esse time aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. A gente tá em primeiro com 83 pontos. A gente venceu aqui os concorrentes diretos. O Hull City. A gente venceu o Oxford. E o Rotterdam e o United, que tá em segundo, tá subindo com a gente. A gente tirou eles na semifinal do Troféu do Papa John's. Foi um jogo muito difícil, é uma pena que deu erro na gravação. É isso, estamos bem encaminhados. Eu vou voltar a usar essa tática aqui nesse jogo. Faz o list titular, com certeza. E o Alho e o Lang estão na seleção, então a gente vai ter que usar reservas. Silveira vai pro jogo. E no lugar do Alho, vamos de Bataili. E é isso. Família, já deixe seu like, se inscreva no canal. Essa série vai virar a principal aqui do canal. Eu tenho falado isso pra vocês. O modo carreira de jogador deve estar acabando, se já não acabou. Ok? É que eu tô gravando alguns vídeos antes. Eu não sei falar se ele já acabou ou não, mas vocês devem saber. Aí vocês estão assistindo. Bora pro jogo, então. Vamos lá, começa a partida e eles saem com a bola. Rapaz, quase que o list já começou roubando ali com tudo. Faz tempo que eu não jogo com essa tática. Faz aí uns 5 jogos. Só que como a gente tem tomado gols, eu resolvi voltar a usar ela. E vamos ver se vai encaixar bem. Boa, a bola no Jean. Não tá impedido não, hein? Ah, Jean! O passe, mano! Voltou no Baldé. Só chuta. Só chuta, time. Voltou. Nossa senhora! A batalha isolou. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Lance perigoso. Bem... Olha o List. Que dominada bonita driblou. Mas tem muito jogador aqui deles, hein? Tá complicado. Vai lá. Agora acerta, Jean. Agora acerta, Jean. Baldé. Toca no List. Vai o List. Bateu na trave, mano. Calma aí, List. Calma aí, List. Bola com a gente ainda. A Yala. Tenta o cruzamento. List. Não consegue. Goleiro pega. Mas perigoso. Tentaram de fora da área. Bala azul no salva. List já domina, já gira, já sai da marcação. List jogando bem. Vai o List. Bateu de fora da área. Passou perto. Se manda o Alexandre aqui. Na velocidade. Na arrancada. Boa bola pro Jean. Jean. Oh, Jean tá horrível. Ele recebe. Tentou o chute. Vai voltar no List. List. Espera. Vai brigar. Cabeceou. O goleiro saiu. Olha a bagunça. Agora tranquiliza ali o zagueirão. Final de primeiro tempo, 0x0. Essa tática a gente passa mais dificuldade pra marcar gols, né? O time fica melhor defensivamente e ao mesmo tempo perde um pouco do poder ofensivo. E Jean vai sair. Vai entrar aqui o Stille. Jean muito mal nesse jogo. E bora pro segundo tempo. Stille entrou agora. Já entrou bem. Foi lá. Fez a finta. Levou na velocidade. Se manda. Faz o passe. Ah, ia chegar no baldeiro. Foi desarmado. O time vai tocando a bola. O List. De novo nele. Olha o Aquetes de fora da área. Passou perto. Liste. O Liste tenta cavar o pênalti. Manda seguir. Liste. Que bolão. Pra fazer. Pra fazer. Gol do Yoshi. Alexandre marca. Um passe do Liste. Abissurdo. Mágico. Olha lá. Olha a precisão desse tapinha que ele deu. E aí o cara ali teve uma frieza enorme. Pra dominar e marcar 1x0 o Yoshi. Stille. Já viu. O Liste passando. O Liste ganhou. Vai o Liste. Soltou. Esse não é o Liste que a gente conhece, não. Esse tá mais pra Toré. O mestre japonês entrou agora. O Toré também entrou. Que bolão pro Toré. Vai, Toré. Vai, Toré. Mostra como faz, Toré. Mostra como faz, Toré. Gol do Yoshi. Toré ensina. Quem diria. Toré ensinando Liste. O mestre japonês entrou bem demais. Deu um passe preciso. E aí a jogada forte do Toré. Velocidade bateu bem. 2x0. Tem mais Toré. Tá afim de jogo. Girou. Olha o Toré. Que isso, seu Toré. Esse cara entrou muito bem, mano. Assistiu. Recebe. Girou bem. Soltou a bomba. Que isso, Toré. Gol. Do Yoshi. Toré do céu. O que foi isso? Ele girou. Ele tirou. Nossa, ele driblou bem o zagueirão. Soltou uma bomba. O goleiro não esperava, né? Tinha um cara tapando a visão do goleiro. 3x0. O Toré resolve tudo. Bola nas costas. Vai, meu goleiro. Na tráfego. Que bomba, mano. Final de partida. Bela vitória. 3x0. O time demorou para marcar, né, mano? Primeiro tempo ali. A gente deu uma patinada. Segundo tempo o time foi muito bem. Impressionou. E fez um belo placar. Agora, grande dúvida na cabeça do treinador, né? Qual tática usar? A tática com os dois atacantes ou com um atacante só? Wigan e Yoshi, a ser a grande final do troféu do Papa Jones. E chegamos no grande dia da final. E é o seguinte. Pensamos bem aqui e vamos usar realmente essa tática, ok? Só que temos a volta aqui de dois jogadores. Alexandre volta a ser titular nessa tática. E Stille ganha uma chance. O Messi japonês, ele é bom. Só que ele é muito bom pela esquerda. Por incrível que pareça, ele joga mais pelo lado esquerdo. Só que o Baldé é titular. Quando ele entra no segundo tempo por esse lado, ele vai muito bem. Quando ele joga titular por esse lado, ele já não rende tanto. Ele joga ok. E o Stille tem entrado bem na ponta direita. Vamos dar a chance para ele. Tem o Jean também, mas o Jean foi tão mal no jogo passado, mano. Eu resolvi aí dar a chance para o Stille mesmo. Mas o Jean também pode entrar no decorrer do jogo nessa posição. O resto do time é o que você já conhece. É a grande final do troféu do Papa Jones. Nossa primeira final de Copa. Seria incrível ser campeão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os uniformes. Vamos usar assim. Os dois com uniformes aí diferentes. E bora para a grande final. Começa a grande final. Começa com o Iga na bola. Vamos lá, Yoshi. Opa. Já o List aqui ligadaço. Ele não costuma pipocar. Alexandre. Ih! Olha o List. Vai o List. Eu falei, ele não pipoca. Gol do Yoshi. Ele é impocável. Lançamento do Alexandre também. Que tapa. Ele dominou, ajeitou, tira no tantinho do goleiro para abrir o placar logo no começo. Olha a calma, a classe do fenômeno. List é o nome da fera. List é o nome da emoção. 1 a 0 no começo. O time dele está nervoso, mano. Mais um passe errado. E agora a gente vem explorando com o Baldé. O Baldé já toca no próprio List. Já ia botando na frente. O zagueiro foi bem. Olha o cruzamento. O Wright. Foi lá no alto e tira. Olha o Toré. Olha o Toré veio buscar, né? Só para vocês terem uma ideia. O Stile tentou. Que bola para o Baldé. O Baldé dominou. Vai o Baldé. Vai o Baldé. Para fora, Baldé. Não, 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 não. Não, 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 Baldé. Não, não é assim, cara. Não é assim. Olha isso. Onde passou, mano. List. Volta para o Toré. Veio o Toré. Já chega a marcação ali. Desmonta o Toré. Rapaz, conseguiu dominar essa bola. Armaram o contra-ataque. Lá vem eles. O Vale fechou. Camisa 10 tem espaço. Vai tentar o chute. Tocou atrás. Vai tocando a bola, procurando. Bem o time. O time deles vai melhorando. Mais um lance perigoso. Bem, o Alexandre está monstro na partida. Ai, não pude errar ali este passe. Nosso time está fechadinho. Baldé. Vai tentar escapar. Encaixou. Se manda Baldé. Lá vai o Baldé. Vai tentar de esquerda. Bateu, foi travado. Temos chance no escanteio. Baldé na bola. A bola vai alta. Vai o Lange. Para fora. Olha o Alexandre está jogando com um bolão. absurdo. Olha o que ele armou aí para a gente. Bola para o... Poxa, Ayala. Passe e faça ele erra, mano. E deu contra-ataque para eles. Ayala vem atrás. Vai fechando aqui bem o Lange. O juiz apita. Primeiro tempo acaba. Estamos vencendo. O Yoshi está sendo campeão. Por enquanto. Mas tem muito jogo. Vamos lá. Segundo tempo rolando. O time não fez alterações. O time continua fechadinho. Bola no meio da zaga. O chute. Que golaço. Que golaço do Kini. Está tudo igual o camisa 10. Marca um gol de placa. Olha o que ele fez. Primeiro passe rápido ali. Conseguiu achar uma brecha forte na defesa. E um chutaço para fazer. Um a um. Para empatar. Agora o time dele se fecha. Toré. Tocou no List. Veio o List. De esquerda. Gol. O Ipi tocado. Marca de novo. E Yoshi está na frente de novo. List. O camisa 9 brilha. Acho que o goleiro não esperava. Olha só. Jogada rápida. Toré gira. Toca. Ele domina. E com a esquerda. Ele bate. O goleiro ajuda. Essa é a verdade. Dá aquele help. E a gente consegue marcar. List. Tentou o Toré. O Toré foi desarmado. Rapaz do céu. Vacilar. O List passou que nem uma flecha. Muito rápido. Vem o List. Que isso. O List. Quase marca mais um. Vai acabar a partida. O Yoshi vai sendo campeão. Vai conquistando seu primeiro troféu. Falta pouco. O Juiz vai apitar a qualquer momento. O time ainda tenta com uma coisa. Toré segura. Foi desarmado. Está valendo tudo isso aí. Vem o Toré. Pode soltar a bomba. Ele bate. Pegou o goleiro. E o Juiz não acaba. O Juiz quer jogo. O Juiz vai acabar. Vamos tocar aqui curtinho. Está com o Toré. Ele toca para o Baldé. O Baldé invade a área. Toca no Alexandre. O time vai tocando a bola. Voltou. Jean de fora da área. Bateu. Para acabar. Para acabar. O Juiz apinta. O Yoshi é campeão. Troféu Papalhões. O primeiro título de Copa da história do Clube Game. Pode comemorar. Num jogo suado. Num jogo difícil. List brilha e brilha muito. Agora vamos ver as imagens. Rapaz do céu. Que vitória família. Um list brilhando. O time ganhando. E olha só a premiação. 116 mil euros. Não é muito. Mas está bom. Está bom. Está bom demais ser campeão. E para confirmar. Então o List termina como um artilheiro. Aqui do Troféu Papalhões. Com oito gols. Foi muito bem. O melhor jogador da competição. Foi ele também. List. Mais um prêmio individual para ele. E bom. Vamos terminar esse episódio por aqui. É o episódio especial da final. No próximo episódio. Talvez. A gente tem mais dois episódios aí. Para terminar essa temporada. E logo mais estaremos na segunda divisão família. O Yoshi está crescendo. A Premier League já esteve mais longe. Tamo junto. E até mais.